E agora olha só, uma adolescente mineira de 17 anos está na lista dos 50 melhores estudantes do mundo e pode se tornar a primeira latino-americana a receber um prêmio internacional que é conhecido como o Prêmio Nobel dos Estudantes. Vamos falar então com a Milena Xavier Martins, que é aluna do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais. Adolescente é criadora de um software de inteligência artificial que ajuda a diagnosticar casos de autismo com mais facilidade. Ela foi selecionada entre mais de 11 mil indicações e inscrições de 176 países diferentes. O prêmio é anual e o vencedor leva aí 100 mil dólares para casa, o que corresponde a mais de 560 mil reais. Os 10 finalistas do prêmio devem ser anunciados em setembro. Só dois brasileiros na história do Nobel ficaram entre os 10 finais, mas nenhum deles saiu vencedor. O primeiro colocado, que vai ser eleito o melhor estudante do mundo, deve ser anunciado no fim do ano. Além de ser criadora desse sistema de inteligência artificial, a Milena é fundadora também da maior ONG Olímpica do Brasil, um projeto que busca democratizar o acesso às Olimpíadas Científicas no país. Ela é considerada uma jovem prodígio e já entrou, inclusive, na lista da Forbes de pessoas com menos de 30 anos, que destaca aí os empreendedores e pesquisadores, também criadores mais brilhantes do país, que tem menos de 30 anos de idade. E ninguém melhor para falar sobre a trajetória do que ela mesma, né? Vamos conversar, então, agora com a Milena Xavier, a brasileira que concorre aí ao prêmio Nobel Estudantil. Milena, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao Hora News. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Milena, a sua história e o seu currículo aos 17 aninhos de idade são muito admiráveis. É tanta coisa bacana que fica até difícil a gente saber por onde começar, né? Quero te pedir, então, para começar contando para a gente da possibilidade de receber esse prêmio, que para você que está acompanhando, ter essa noção, né? É como se fosse um prêmio Nobel do estudante. O que que te levou a ter esse prêmio, Milena? Então, eu acredito que foi sempre a minha determinação de não me limitar aos limites acadêmicos que a escola muitas vezes impõe. Porque no sistema brasileiro a gente é muito avaliado por notas e não pelo nosso engajamento com atividades fora da sala de aula. E como eu sempre gostei de fazer olimpíadas científicas e de prestar voluntariados, eu acabei indo um pouco além do que era pedido e assim eu consegui chegar a ser nomeada a esse prêmio. Milena, tem duas criações suas em especial que eu quero destacar. Uma delas é essa ferramenta que a gente mencionou aqui de inteligência artificial, que ajuda na triagem do autismo. Queria que você contasse para a gente de onde que surgiu essa ideia e como é que foi o passo a passo para que você conseguisse colocar uma ferramenta como essa para funcionar. Então, primeiramente, eu vim para uma escola em que um dos meus amigos já tinha 18 anos, porque ele tinha entrado mais velho no processo seletivo e ele tinha autismo, só que ele só descobriu quando a psicóloga da escola falou para ele. Então, eu pensei numa maneira de democratizar o acesso a ferramentas mesmo de diagnóstico para pessoas que não tinham tanto acesso assim. E aí eu já tinha conhecimento de tecnologia devido às Olimpíadas de Tecnologia que eu participei e eu decidi, então, fazer alguma coisa nessa área da tecnologia para ajudar não só ele, mas as outras pessoas que enfrentavam esse dilema. E uma coisa muito importante a se falar é que as pessoas normalmente escutam isso e acham que é a tentativa da tecnologia tirar o lugar dos médicos, porém a tecnologia veio para somar e para acessibilizar. é uma ferramenta de triagem, a ferramenta ela não vai diagnosticar sozinha, precisa sempre de um médico para fazer isso. Milena, você estuda hoje no Colune, que para quem não sabe é um colégio de aplicação, um colégio público federal da Universidade Federal de Viçosa, e a sua história, ela mexe profundamente comigo, me deixa profundamente orgulhosa, porque eu sou de Viçosa, eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, eu estudei no Colune e foi um tempo de muito aprendizado para mim, um tempo muito especial da minha vida. Então, é muito gostoso ouvir você falando da sua experiência e ver uma pessoa com ideias tão bacanas, com potencial como o seu, saindo de lá, assim, tendo uma experiência no Colune. Eu queria saber como é que foi para você quando você começou a participar das primeiras Olimpíadas, porque eu sei que algumas você participou pela escola, mas outras você meteu a cara e foi sozinha mesmo por iniciativa própria, né? Sim, eu já fazia Olimpíadas antes de entrar no Colune, o que foi crucial, porque eu sempre fiz sem o apoio da escola mesmo, então eu estava acostumada. Só que no Colune a gente tem o apoio para fazer algumas Olimpíadas, então eu usei muito disso, para as Olimpíadas que a escola permitia eu fiz pela escola, e as que a escola não tinha eu fazia sozinha mesmo, e foi muito importante também ter o apoio da escola não apenas para isso, mas também para a pesquisa científica e para simulações da ONU, que a escola sempre leva a gente, e eu acho muito interessante esse trabalho, que eu espero que seja expandido para outras escolas do Brasil, não só federais, mas todas mesmo, que comecem a fazer esse trabalho de estimular as extracurriculares e a participação dos alunos, e foi um processo, assim, muito longo mesmo, e de engajamento. O objetivo é a melhor forma das condições, então ainda temos muito caminho pela frente para aumentar o engajamento dos estudantes e também das escolas. E foi justamente vendo essas dificuldades para se preparar para essas Olimpíadas, para essas competições tão importantes, que você também pensou numa iniciativa para conseguir ajudar outros estudantes que também enfrentam esse desafio, né? Conta essa história para a gente. Sim, quando eu estava fazendo Olimpíadas na pandemia, sozinha, sem o apoio da escola, porque eu ainda não estava no Colune, eu percebi que os estudantes tinham muita dificuldade de ter esse apoio institucional para fazer qualquer atividade extracurricular. Então, eu decidi criar um projeto que apoiasse os estudantes a fazer esse tipo de projeto, as Olimpíadas no geral, e o projeto se tornou a PrEP Olimpíadas, né? Que atualmente já ajudou milhares de estudantes e que tem um histórico muito bom de realmente transformar a vida desses estudantes, de levá-los para lugares, para intercâmbios que eles não imaginariam, pelo poder da educação e das Olimpíadas científicas. Agora, você é uma garota de 17 anos. Sobra tempo, fora os estudos, essas ideias, esses projetos todos, para você ser adolescente também? O que você faz quando você não está focada nisso tudo? Eu acho que sobra. Tudo vem da questão das prioridades. É óbvio que eu não tenho muito tempo para isso, justamente até pelas várias coisas em que eu estou engajada, mas eu acredito que, assim, eu gosto muito, inclusive, de fazer essas coisas, esses projetos de pesquisa no meu tempo livre, porque é uma coisa que eu realmente gosto de me engajar. Então, não sinto que é um trabalho, então, eu estudo sobre inteligência artificial, sobre empreendedorismo, no meu tempo livre também, eu leio, gosto de praticar esportes. Então, eu diria que é um possível, só que tem épocas que eu tenho que priorizar determinadas coisas. E o que você planeja para o futuro? O que você pensa para você lá na frente? Quais são os seus próximos planos, suas próximas ideias? Eu planejo continuar na área de inteligência artificial, aprender até mais sobre economia, porque tem boas oportunidades também. Eu sempre gostei muito de entender sobre sistemas financeiros ao redor do mundo. e também planejo continuar na área de startups, desenvolvendo projetos. Helena, muito obrigada, viu? Foi ótimo conhecer um pouco mais a sua história, conhecer um pouco mais de você, de todos esses projetos, essas iniciativas bacanas que você tem conquistado. Muito sucesso aí no seu caminho, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada a você, agradeço muito por estarem dando visibilidade à causa, à educação e à ciência no Brasil. Obrigada, é uma ótima tarde para você e até mais.